Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um jogo de Roblox e agora o jogo Pig. Muita gente pediu para a gente jogar esse jogo e olha quem está aqui, o Nhoque. Fala aí pessoal, vim experimentar jogar esse Pig aqui também com o produção, não sei o que tem que fazer ainda. Encostei aqui e o bicho caiu. É, ele está pedindo um osso. Osso? É. Bom, pelo que eu sei, esse Pig a gente tem que... Ih, alguém morreu. Nossa, caiu lá de cima. É. A gente tem que fugir da porquinha. Ó, aqui tem um osso. Será que tem que quebrar alguma coisa aqui? Ctrl, Ctrl, H. O que que é esse negócio do lado 6 e 7 aqui? Nossa velocidade. Ah, se você clicar ali dá para ir mais rápido. Vixe. Ah, tem tempo? Tem, três minutos, Diego, mas eu estou com medo de subir. E esse negócio aqui mata a gente? Não. Acho que sim. Ó, o porquinho está aqui bem na minha frente. Ai, mata sim. Ah, não. Tá aí? Tá. E agora? Vou sair correndo, vamos ver o que acontece. Ai, morri. Ele está vindo atrás de mim. Ixi, já acabou. Se morre, acaba? Se morre, acaba. Nossa, que difícil. Você ainda está vivo? Estou vivo. Caramba, se morre, acaba. Nossa, mas tem três minutos para sair do negócio aqui. Dá para você me ver? Não, eu tenho que ficar esperando. Olha, ela está aqui. E aí, como abre a porta? Ai, 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 ai. Morri. Nossa, player mais bot, será que são dois contra um? Ah, aqui o player, acho que... Ih, eu fui selecionado como pig. Ah, tem isso? Ah, tá. O que era esse som? Você que matou alguém? Não, não matei ninguém Ah, então é todo mundo contra você Eu nem vou falar nada, então Olha só, você que vai ter que matar todo mundo A gente vai ter que escapar de você? É, acho que sim Como é que sai daqui? Você já me viu? Não Ué, então tem você e mais alguém, viu? Ah, é? É Tem um pig aí embaixo Não, eu sou eu Ele tá subindo Eu subi Ah, você que subiu? É E não dá pra pular Ah, essas armadilhas quem coloca sou eu Como é que abre a porta? Eu tenho que apertar Tá roubando aqui porque É só pra ver o que tem que fazer Caramba, mas não dá pra fazer Você perseguir, sem você perseguir Já tem que fazer um monte de coisa Imagina com você perseguindo Esse jogo aqui é difícil, hein? Nossa, muito difícil Ué, como é que eu tomo? Ah, aí eu já não sei Olha isso Olha isso Tem muita coisa pra fazer nesse jogo Ué, que estranho Você não tá conseguindo matar a pessoa? Não Eu acho que é só você encostar, viu? Ué, eu encostei Na pessoa? É Eu vou ver só a sombra também Matou? Não Oh, tá cheio de green aí já O pessoal vai escapar Eu não consegui É, você não conseguiu pegar ninguém? E tem quatro vivos ainda Eu peguei um Olha, esse Guilherme BR sabe jogar, hein? Caramba, ele já tá fazendo tudo aqui Eu tô seguindo ele Nossa, ele sabe onde tá todas as chaves Esse aí mesmo Esse aí Ele pode jogar É aqui, ó Nossa, eu não sei ainda o que que Eu peguei munição Peguei Várias coisinhas Ué, a porta não abre agora Trancaram a porta? Você que tá batendo? É, eu coloquei a armadilha Consegui sair pra algum lugar O que tem no muro era essa coisa? Ah, eu escapei Game over E eu de pig? Ah, será que isso aqui é igual tipo aquele Among Us? Sempre tem E eu sou o pig Agora sou eu que sou o pig, hein? Estão sem gasolina Completamente cercados Galeria Pessoal, quem jogou esse jogo já Nossa, é verdade, hein? Sabe por que que eu não consegui? Ó, tá escrito aqui Touch players to catch them É pra só encostar Só encostar, né? Então, eu encostei no Nesse Guilherme Várias vezes Acordei Ó o pig aqui Ó o Guilherme Esse cara é bom Tentar já pegar o Guilherme O que que tem que fazer aqui? Nossa, esse Guilherme é rápido Não, ele virou fantasma Ah, eu encosto mesmo Nele e não tô pegando Então, estranho Ele tá com algum hack Será que tem tempo? Ó a menininha pulando Ah, será que ele tem? Ó, tem alguém lá em cima Deixa eu pegar esse alguém lá em cima Ah, esse cara tá Ah, a menininha, a menininha Votação É, 11 minutos Pegou alguém Esse cara é bom Não, o cara é bom Vamos no capítulo 1 A gente não consigo pegar ele Não sei por quê Estranho, né? É Ele virou fantasma de novo Ele virou fantasma? É Ele consegue usar alguma coisa Que deixe vulnerável E aí a gente já vai Desde os primeiros Nossa, são vários mapas Caramba, é jogo difícil, hein? Não consigo pegar ninguém Peguei ela lá Ela deve ter levado um susto Ixi, não sei onde eu tenho que ir Nossa E esse pig? Pegou alguém? Não Eles são bons, esses dois aqui Nossa, eu tô perdidaço aqui Então, a gente que não sabe jogar Fica perdido Mas esses dois aqui são bons Nossa Cheio dos bagulho aqui É Nossa, player mais bot Será que são dois contra um? Agora Não consegui pegar a menininha Ah Sua irmã de linha me pegou Ela me deu drible E só fica parada? Só Um tempinho Ih Não dá se eu pegar ela Ah, peguei ela É só encostar mesmo? Só Sai, 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 sai Ué, e se eu pego Uma chave no chão Se eu pego a chave Não dá pra soltar ela Eu já abri um negócio ali Não, então você tem que trocar por outro item Eu queria pegar o osso lá em cima Não consegui É, eu peguei o clone dele Ô, esse cara tem muita coisa Pegou ele É Ih, como é que pega esse osso aqui? Ah, peguei Nossa, tem um monte de coisa pra fazer Tem muita, então Só pelo tempo, assim Se você não tivesse que fugir de mim Já seria difícil Ah, então é todo mundo contra você Eu nem vou falar nada, então Olha só Você quer ter que matar todo mundo Da gente Vai ter que escapar de você? A gente tem que buscar Ah Pessoal, vocês viram que eu morri ali Naquela porta Agora eu vou ficar seguindo O Nhoque Que é a Pig aqui Acabou 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 o tempo? Não Acho que ela fugiu Nós só precisamos descansar um pouco A gente tá quase saindo daqui Nós vamos sair daqui Um alabasta aqui Será que dá pra tirar na Pig? Acho que dá Acho que dá Tenta matar Chave roxa O cara quer O cara quer? O cara tem Ah, não sei Não sei Ele pegou a verde Ah, ele pegou Então Amarelo aqui Eu tô com Vou pegar a amarela Se você ver cadeado amarelo Me avisa então Ixi, a Pig aqui Eita Você atirou? Não Vou atirar Ah Tá aí Ah, morri já Nossa Que rápido esse jogo Pessoal, o Nhoque morreu Maristela também morreu Nhoque morreu Pro do Play Eu tô vendo o Pro do Play jogando Nossa Ele tá meio bugado Nossa, ele conseguiu pegar uma chave vermelha Tô perdida Ai, alguém pegou atrás da porta Hum, só tem a Lud Acredito, atrás da porta Fiquei escondido tentando fechar a porta Primeiro É, mas foi legal Um jogo divertido Foi, foi legal Foi legal Dá um susto quando a gente acha a Pig aí A gente vai ficando por aqui então Quem quiser mais jogos de Pig Deixa nos comentários aí Que a gente joga mais Tenta ganhar uma pelo menos, né É verdade E se vocês estiverem online Quando a gente estiver jogando Podem estar também com a gente Que a gente joga junto É, beleza Então se gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscreva aí no canal E até o próximo vídeo, pessoal Até o próximo Tchau, tchau Falou Tchau 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 Tchau